Fala aí você das teclas, vou te ensinar hoje como, como que você tem que usar o pedal de sustain de forma correta pra você ter resultado e tocar como um profissional o teu teclado, legal? Vou te explicar, olha só, porque se eu fizer isso aqui, o que é o pedal de sustain? Olha aqui, ó. Sem o pedal, com o pedal. Uau! Sem o pedal. Com o pedal. Uau! Sem o pedal. Com o pedal. Ó, sem o pedal. Com o pedal. É como se eu... Ficar sustentando a tecla. Porque o pedal, num piano acústico, o que ele faz? Ele é um sistema mecânico, que quando você pisa nele, todas as cordas do piano tem um feltro que estão encostadas nela, pra ela não ficar vibrando, elas estão paradas. Quando você toca na tecla, o martelo bate na corda, quando ele bate, enquanto você tá segurando, aquele feltro levanta e a corda fica vibrando. Você, ó, tirou, a corda para, porque o feltro encosta na corda de novo. O pedal, quando nós pisamos, todos esses feltros desencostam das cordas. Então, desencostou. Se eu fizer isso, ó. Ele só desencostou quando eu toquei, quando eu parei de tocar, encostou de novo. E a corda para. Pra que a gente usa o pedal do sustain? Pra poder te dar recurso e alguns segundos ficar assim, ó. Se eu meter o pedal do sustain, é outra coisa, ó. Entendeu? É o sustain do som. Então, eu vou te mostrar aqui hoje um erro muito comum de quem começa a aprender teclado que usa quando você vai tocar o teclado com o pedal do sustain. Eu vou mudar aqui pra tela de cima pra você dar uma olhada. Olha aqui, ó. Você tá vendo agora o meu pé e você tá vendo aí a nossa querida parango-ovelha. Nossa parango-ovelha. Uma mistureba de parangolé com ovelha. Ela tá ali sentindo o aroma do meu pé. Aqui tá muito leoneiro. A minha tá limpa, tá? Vamos lá, ó. Se eu, normalmente, a pessoa, quando tá começando a estudar, ela toca assim, ó. Vai mudar. Olha aqui, ó. Ou seja, quando eu levanto a mão pra mudar, eu também levanto o pé e abaixo quando eu toco o acorde. O que que acontece quando você faz isso? Olha aqui, ó. Vai ficar um buraco no meio, ó. Por mais que a música seja rápida... Tá entendendo? Porque você, quando você tirou a mão daqui, você levantou o pedal até você vir pra cá. Quando você abaixou aqui, você pisou. E é o contrário. Não é assim que você tem que fazer. Como é que você tem que fazer? É assim, ó. Você tá tocando. Dois. Vou fazer quatro termos e vou mudar, olha. Um, dois, três, quatro. Não levanta o pedal. Vou tocar o próximo acorde. Aham! Sentiu que é uma coordenação diferente de mão e pé. O pé, ele não levanta na mesma hora que você levanta a mão. Então, ó. Um, dois. Vamos mudar pro Fá, ó. Entendeu? Vou fazer bem devagar, ó. Então, aqui, enquanto eu tô indo pro Fá, o pedal continua pisado. Quando eu toco o Fá, ele levanta e pisa de novo. Por quê? Pra ele cortar o som do acorde anterior e começar a sustentar o som daquele acorde da hora. Então, vamos de novo. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Não levanta o pedal. Agora. Quando você toca, você vai vir, ó. O pedal tá aqui pisado, tá vendo o meu pé? O pedal tá pisado. E você vai fazer assim, ó. Vou tocar, ó. Aham! E não? E... Não! Aqui, ó. A menos que você realmente queira interromper o som. Aí você levanta o pedal. Mas, quando eu faço isso aqui, ó. Olha só. Vou tocar da forma errada a introdução da música Imagine. Né? Agora eu vou tocar da forma certa, ó. Pedal. Repara o meu pé, ó. Ó. Só quando eu toquei que eu levantei, viu? Ali tem uma passagem que eu tenho que fazer isso aí, ó. Compreende? Vou fazer... É... Outra coisa. Outra levada. Vamos fazer aqui, ó. Lá menor e fá. Tá aqui, ó. Forma errada. Vou fazer um ritmo mais simples. Forma errada. Forma certa. Não levanta o pé. Agora. Vou contar pra você ver, ó. Um, dois. Forma errada. Três, quatro. Um, dois. Três. Forma correta. Vamos lá. Um, dois. Ó o pedal, antes. Quatro. Um, dois. Ele levanta no um. Então, entenda. O que eu quero te passar é pra você começar a treinar isso. Na hora, o pé não vai querer fazer junto com a mão. Ele vai querer fazer separado. Mas aí você faz devagar. Qual é o segredo disso? Pra fazer isso. Assim, ó. Ah, ele é mais a música assim, ó. É nesse andamento. Você não tá começando? Vai treinar. Mas eu já toco ela rápido. Toca ela devagar. Pra que o pedal você possa treinar ele. E isso depois vai virar uma coisa comum. Como se eu fosse dirigir um carro. Você vai começar a dirigir um carro. Tem três pedais ali embaixo. Os carros manuais. Você tem que aprender acelerador, embreagem. Falei, como é que funciona essa bagaça toda aqui embaixo. Mas depois que você pega a manha, você nem olha mais no pedal. É tudo automático. É exatamente igual aqui. Olha aqui, ó. Forma errada. Viu como é que tem um buraco até chegar ao outro acorde? Forma correta. Não levanta o pedal. Agora. Você não vê a emenda, ó. Beleza? Beleza? Então é isso. Pra você treinar devagar. Não treine rápido. Treine devagar. Isso eu falo sempre pros meus alunos. Eu tenho cursos. Cursos que estão à venda. Cursos que são vendidos só em lançamentos. Mas, independente do curso que você tenha, eu quero que você tenha conhecimento pra você saber como você vai usar o pedal. Porque o pedal é o grande segredo de todo tecladista que se diz profissional ou que é profissional. Ou seja, é a forma dele tocar de uma forma que soe bonito o som. Entendeu? Então começa a estudar dessa forma que eu te passei que você já vai dar um grande salto. Se você botar o que eu te ensinei aqui hoje em prática, você já vai estar muito melhor do que muitos, muitos e muitos e muitos que estão aprendendo a tocar teclado. Legal? Te vejo em outro vídeo aqui dentro desse parangolé, todas essas redes sociais aqui. E olha, curte aí o vídeo, compartilha, manda pra quem você gostou, comenta aí embaixo se você gostou, se você não gostou, que eu vou melhorar sempre um vídeo melhor pra você. Não esquece que toda terça-feira, 3 horas da tarde e quinta-feira, 3 horas da tarde, tem MuziLive e MuziCast. Aquilo ali é... Se você achou top esse conteúdo, você não tem ideia do que eu entrego nas quintas-feiras, 3 horas da tarde. Um abraço e até o próximo vídeo.